O que que a gente tem na carteira da mãe hoje? Duzentos. Duzentos dá. Hoje duzentos dá. Oi mãe, benção. A senhora tá boa? Ah, eu queria um conselho da senhora, mãe, que aí. Porque ela ir, não quer... Com essa carta aqui, eu vou mudar a vida da minha filha. Tá. Bom dia. Bom dia, não, minha filha. É hora de se levantar, de fazer o almoço. A minha filha vai fazer o almoço, mãe. Mãe, corta o abacaxi pra mim. Mas filha, você acorda na hora do almoço. Mãe, eu tô com fome, eu quero comer um... Eu também, você levanta tarde. Mas é pra só cortar, ó. Corta lá e corta pequenininho. Porque o último dia a mãe cortou tudo em pedaço grande. Aí eu não gosto, eu gosto de pedaço pequenininho. Corta lá logo. E a senhora sabe que eu acordo esse horário mesmo? O horário mais tardinho, ué. Mas tem que acordar cedo. Acordar cedo pra quê? Você tem que ajudar a mãe a lavar a louça, pegar um cervecinho. Ai, mãe, sai fora. Eu acordo meio dia, eu tô todo dia, é meu horário. Vai logo lá, corta logo lá. Ai. Vai comer abacaxi agora ou não vai almoçar? Não é difícil esse fim da menina, meu Deus. Então, filha... Tô aqui em fim, hein. O que você tá olhando? Não pegou nem um garfo. Mas por que também você levanta e não vai buscar? Mas se ela já trouxe o abacaxi e trouxesse o garfo. Ai, mas essa menina, eu vou falar a verdade, viu? Ai, ai, gente, você fala comigo, hein, mãe? Filha, desculpa, viu? Então tá. Ó, filho garfo. Obrigada. Por nada. E come tudo, tá? Tá bom? Hum, docinho. Filha, vamos almoçar? Ai, agora eu não vou, não. Por quê? Vamos almoçar. Não, não vou agora, não. Mas tem que comer. E o que que você fez de comida? Eu fiz uma feijoadinha ali pra meus filhos. Feijoada? É. Ai, eu não gosto de feijoada, mãe. Você não gosta? Eu não, eu não deteto feijoada. É, eu acho que eu vou comer fora. Tô com vontade de comer naquele restaurante chique lá. Não, mas ele é caro, minha filha. É por isso mesmo, né? Por isso que é caro, é bom. E vou pegar o carro e você tem que me dar dinheiro também. 200 reais, pra eu não passar vergonha. Nossa. Tá bom, então. Vega lá, então. Eu vou te dar. Então, você vai mesmo? Vou. Então, eu te dou o dinheiro pra você. Tô. Obrigada, por nada. Eu já vou sair, tá? Tá bom. Meu Deus, essa filha não quer estudar, não quer fazer uma faculdade, não quer fazer nada. Eu não sei o que eu vou fazer com essa menina, viu? Ela tem 35 anos, não se devolve com nada. Ai, meu Deus. Ela tá pensando que eu vou cuidar dela a vida toda? Não, não, não. Não vou cuidar dela a vida toda, não. Ela tem que dar um jeito. Ela tem que dar um jeito. Desculpa, agora. Oi. É, acabei de chegar de lá. Sim, eu falei pra você que é bom. Ai, ela é uma delícia. É caro, mas é bom. É fazer o quê? Amiga, você tem que ir lá. É muito bom. Nossa, é uma comida maravilhosa. Ai, eu adoro. Vou tentar ir lá agora e ir, tipo assim, um dia sim, um dia não, sabe? Vou revezando, porque eu já tô enjoada da comida da mãe aqui. A comida dela é muito, assim, só, você sabe? Aí eu vou tentar ir um dia sim, um dia não. Não, mas ela me dá dinheiro. A mãe me dá dinheiro. Você sabe, eu tô com uma vida boa aqui, minha filha. Ela me dá dinheiro. Uhum. Não, é tranquilo. Quem? Seu primo? Que história é essa que seu primo quer me conhecer? Você não me falou antes, menina do céu? Me conta essa história. E eu conheço ele. Diego, né? Conheço de vista, assim, nunca conversei, né? Mas ele é bonito. Desde semana passada, você tá sabendo? Você não me contou? Nossa, eu vou pegar você, hein? Claro, eu vou conhecer. Ele não tem dinheiro? Não, mas não tem problema, não. Coitado, não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro aqui. Você sabe que eu tenho dinheiro na mão? Carro na mão na hora que eu quero? Não, mas fala pra ele, então. Pra gente se ver hoje. Fala você, não vou mandar mensagem, não. Tenho vergonha. Fala pra gente se conhecer hoje. Pra ir lá naquela pastelaria chique. Sete horas. Fala pra ele que eu pago daí. Tá? Aí a gente... Eu e ele, a gente se encontra lá daí, tá? Tchau. Ai, misericórdia. Nem acredito que vai dar certo. Será que vai dar certo? Ai, Jesus, sério que vai dar sim. Ui. O que que a gente tem na carteira da mãe hoje? Alguém sei. Duzentos dá. Hoje, duzentos dá. E o que que eu faço com a minha filha? Acho que eu vou ligar pra minha mãe, sabe? A ver se ela me dá algum conselho. Se ela é mais de idade, ela sabe melhor. Deixa eu ver. Oi, mãe. Bença. A senhora tá boa? Ai, eu queria um conselho da senhora, mãe, que aí. Porque ela aí não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. O que que eu faço com ela? Então, mãe, eu queria um conselho da senhora, senhora de idade, assim, que a senhora me dê um conselho, porque ela não quer trabalhar, não quer fazer nada. Com trinta e cinco anos e não quer fazer nada, só fica pegando meu dinheiro. Fica o dia inteiro gastando meu dinheiro e saindo com o carro. Aham, tá bom. Pois é, mãe, ela é minha filha, não posso fazer isso, não posso deixar ela sem dinheiro também, hein? O que que ela vai fazer daí? Bom, mãe, eu vou fazer isso mesmo. Meu Deus, não é fácil, não. Meu Deus. Mas agora o que que eu vou fazer? Pra mim fazer isso é muito complicado. E aí, amor, casa bonita, hein? Oi, mãe, você pôs o fórum, nem me falou nada pra mim? Não, eu passei numa festa e... E a sogra? É a sogra. Passei numa festa, encontrei ele, aí a gente ficou numa festinha lá, mãe. Esse aqui é meu namorado, mãe, o Diego. A gente ficou só namorar ontem. Tudo bem com a senhora, sogra? Tudo bem. Prazer, prazer. Meu, conhecer a senhora, tá? Obrigada. E a casa aqui é bem bonita, né? Eu gostei, hein? É, porque esse aqui tá difícil. Não, então, então, sogra, é tipo assim, eu tô procurando emprego, que nem eu expliquei pra Laís, eu tô procurando emprego, mas tipo assim, não tá fácil. Desde quando eu nasci, não consegui emprego até hoje. Ai, ai. Desde quando eu nasci, eu não consegui arrumar emprego até hoje, sogra. Então, mãe, deixa eu falar. Não tá fácil as coisas, né? Não tá fácil. Deixa eu falar. E mãe, eu queria avisar também, olha, ele vai morar aqui, tá? Vem, só tira o chinelo, amor. Tá. Entra. Com licença, tá, sogra? A casa é nossa, né? É. Entra, amor. Você quer uma água? Pega ali pra você, jovem. Amor, pega ela, por favor. Eu quero uma água bem gelada, tá? Nossa, que sofá bom, hein, sogra? Isso, né? Gostei, hein? Ai, ai. Gostei desse sofá, sogra. Parabéns. Obrigada. Ai, calor. Tem ar-condicionado no quarto, sogra? Tem. Ainda bem. Ai, meu Deus, que especial que eu teve. Meu Deus. Nem de cuidar da minha filha, agora cuidar do jeiro também. Não quer nem saber trabalhar também. Agora juntos dois que não trabalham. E elas iam o quê? Viver nas minhas costas também. E eu vou resolver isso e agora. É o que a minha mãe me falou mesmo. José, você tem como vender a minha casa? Eu quero vender a minha casa hoje ainda. Ah, desculpa. Boa tarde. Tô preocupada demais, quero vender a minha casa. Tem que ir a comprar? Ah, já tem? Ah, então tá bom. Pode vir me falar comigo. Eu não falo com a minha filha, só conversa comigo. Com essa carta aqui eu vou mudar a vida da minha filha. Agora sim, eu fiz a coisa certa com a minha filha. Tá. Nossa, que vida boa, hein, amor? Nossa, aí é vida boa demais, hein? Sem trabalhar. Uma casa e carro balde. Essa sogra, você agradecer muito. Não, eu agradeço a sua sogra, eu agradeço demais. Tá abrindo não, amor? É, por que será? Deve estar enferrado. Não, amor, acabou a pilha então. Não, pega a chave, amor. Pega a chave, acabou a pilha. Deixa eu tentar, amor, você não tá conseguindo. Você tava colocando ao contrário. Ai, amor. Vai, amor. Amor, não tá abrindo não, né? Sogra. Sogra, chama sua mãe, amor. Mãe. Tá abrindo não. O que é esse papel aqui? Aonde? Ih, é com a luz. Joga fora, joga fora, amor. Não é nada, não. Abre logo, senão vai... Não, não tá abrindo. Não tá abrindo, ó. Não tá abrindo. Ai, gente. Não tá abrindo, amor. Joga fora isso daí, amor. Uma carta. O que que tá escrito aí? Filha? Uma carta? O que que tá escrito aí? Filha, eu fiz tudo por você. Mas acredito que isso tem que parar por aqui. Pois pra você não existe limites. Pra você não existe limites. Você não quer nada sério para a sua vida. E está gastando todo o meu dinheiro. Então eu decidi ir embora. Ah, tá brincando. Foi uma decisão difícil. É a letra dela? É a letra da sua mãe? É a letra dela. Foi uma decisão difícil. Não vou falar para onde fui até eu saber que você conseguiu um emprego e mudou de vida. Ah, tá brincando. Tá brincando. É uma pegadinha. Pois você é comigo... Sogra! Sogra! Pois você é comigo do lado e nunca vai aprender a voar. Ah, não. E para não deixar você de mãos vazias, deixei o carro para você. E suas roupas já estão no porta-mala. Minhas roupas estão no porta-mala? Não, não é possível uma coisa dessa. O que eu tinha colocado. Amor, sua roupa está aqui mesmo. Sua roupa está no porta-mala. Não, não acredito que ela fez isso com sua própria mãe. Você não falava tão bem da sua mãe? Boa sorte nessa sua nova vida. Espero que dê tudo certo. Não, sua própria mãe fez isso com você. Você não falava tão bem da sua mãe? Eu não acredito que ela fez isso comigo. Ah, não. Ah, não. Você fez isso comigo e agora? Mas eu que não acredito. E agora o que a gente vai fazer? Você nunca trabalhou na vida. Eu desde quando nasci nunca trabalhei na minha vida. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou morar com a minha avó. Ela já está de idade. Ela precisa de uma pessoa igual eu para cuidar dela. O quê? Você vai me deixar? Entendeu? Você vai me deixar? Como assim te deixar? Você que me deixou. Você acha que eu vou ficar com você sem dinheiro agora? Você não tem nada. Você tem que alemar o carro para você dormir. Olha lá. Entendeu? Você vai cuidar da sua vida. Eu vou cuidar da minha vovó agora, tá? Eu vou cuidar dela. Nossa, Diego. Ela tem, ela tem. Eu vou ajudar ela, tá? Tchau para você, Laís. Fica tudo de bom para você. Trabalhar? Como que trabalha? Tchau. 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 Tchau.